Aqui conosco também, bom dia. O presidente da Associação de Cafeicultores de Araguari, ACA, Rivaldo Souza Ribeiro. Muito bom dia. E o gerente-geral da Embrapa Café, Dr. Gabriel Ferreira Bartolo. Muito obrigado pela presença aqui também. E, para fazer a abertura oficial do 15º Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Cafeicultores, e para a agricultura irrigada, eu passo a palavra ao presidente da ACA, Rivaldo Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos. Na oportunidade também gostaria de agradecer os nossos parceiros, os nossos expositores, professores, pesquisadores, das mais variadas universidades, institutos de pesquisa. E gostaria de agradecer também aos estudantes que estão aqui, querendo aprender mais um pouco e mais. E gostaria de passar a palavra realmente para quem vai trazer alguma coisa de importante para nós. Obrigado a todos. Eu passo a palavra para fazer a abertura oficial ao André. Bom dia. É com grande satisfação que a gente faz a abertura do 15º Simpósio. Como os senhores sabem, é um simpósio de pesquisa brasileira em cafeicultura irrigada. Nessas 15 edições já foram apresentados mais de 600 trabalhos envolvendo cafeicultura irrigada. uma iniciativa aqui da ACA e sempre com parceria do consórcio de pesquisa da Embrapa Café. Daqui a pouco o Bartolo vai falar um pouquinho dele. Dentro de cada pasta dos senhores tem um CDzinho. E esse CD tem, esse ano, 37 trabalhos que foram apresentados das mais diversas regiões brasileiras e das mais renomadas instituições de pesquisa que trabalham com irrigação e trabalham com café. Então, para que esse CD não fique só dentro da pasta, depois vocês abram esse material e vejam as novidades com relação à pesquisa em irrigação de café. Todos os trabalhos estão expostos aqui ao lado das inscrições, em formato de pôster, para quem tiver interesse de discutir com os pesquisadores que praticamente todos estão no evento. Gostaria também de informar que foi aberto um novo edital de pesquisa para trazer novos trabalhos de pesquisa na Embrapa Café, que o Gabriel deve falar. E para todos os pesquisadores que estão aqui presentes na plateia e aqui na Fene Café, nós vamos, no período da tarde, fazer uma reunião com eles para já alinhar os objetivos de pesquisa e já começar a pensar nesses futuros projetos que a Embrapa está trazendo o recurso para que a gente faça a pesquisa. Muitos desses trabalhos aqui, também agradecer de público a Univaldo, a gente tem um campo experimental dentro da Associação de Cafecultores aqui de Araguari, junto com a Embrapa Café e com a Uniub, onde a gente já tem desenvolvido 104 trabalhos de pesquisa aqui no Distrito do Amanhece. E a gente já está indo para a quarta safra desses trabalhos. Então, para quem interessar, a gente pode levar vocês lá para ver esses trabalhos que, na verdade, esses trabalhos todos a gente faz para os cafeicultores, tanto de Araguari quanto das outras regiões que vêm aqui visitar. A gente tem um dia de campo só para mostrar esses trabalhos. Mas durante o ano inteiro, esses trabalhos podem ser vistos por todos vocês. Esse é o dia, talvez, não mais importante, né, Ivaldo, mas que a gente traz mais novidades para vocês com relação à irrigação e à cafeicultura. Então, a gente vai começar com a palestra do Guerra, depois a palestra do professor Cláudio Pagotto, falando de novidades aí em termos de irrigação de café, déficit hídrico, adubação e fosfatado, uma série de coisas. Ao final do período da manhã, a gente vai ter um debate. E, continuando essa programação, no período da tarde, a gente vai continuar tendo assuntos relevantes com relação à cafeicultura irrigada. Então, é uma grande satisfação ter de novo vocês aqui com a gente nesse 15º. E, espero que a gente consiga ter fôlego para continuar esse simpósio. Esqueci de falar, o CNPq continua sendo o apoiador desse evento. Ano passado ele já apoiou, e esse ano, de novo, o CNPq está apoiando a gente nesse simpósio. E, para o CNPq apoiar, é uma satisfação muito grande para a gente, porque ele só apoia eventos que tenham cunho científico já consagrado. Então, sejam todos bem-vindos, que a gente tenha um dia fantástico de trabalhos. Muito obrigado a todos. Antes de dar início às palestras, eu gostaria de uma palavra do Euverso e depois do Gabriel. E daí a gente vai desfazer a mesa. Bom, eu queria, cumprimentando a todos e dando um bom dia, é dizer o alcance do trabalho e agradecer também ao Univaldo, que está sempre ombreando conosco, dentro da agricultura irrigada, ao professor André, que tem articulado, porque a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, ela, que fez a sua retomada aí, antes da virada do milênio, tem aqui em Araguari, uma recordação e um registro muito importante. Porque a filosofia de trabalhar ombreando com o produtor, que sabe exatamente onde é que o sapato está apertando, os problemas e essa articulação de estar todo mundo junto, juntar todas as inteligências das universidades, dos institutos de pesquisa, das empresas, é o retrato desse trabalho do consórcio. e a contribuição do café, mais uma vez, para todo o desenvolvimento brasileiro, tendo um exemplo, nesse trabalho aqui de Araguari, nesse simpósio, uma contribuição enorme para a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. A cada ano a gente está em parceria com o Estado brasileiro, nesse ano de 2013 é com a Bahia, a gente foca uma região, o foco da região é o oeste da Bahia, e sempre nessa irrigação de culturas perenes, a gente tem tido a contribuição e o apoio direto do professor André, nos ajudando na coordenação, o consórcio sempre ombriando para discutir conosco o assunto específico do café. Então, eu parabenizo a vocês todos e agradeço essa oportunidade que está aqui e quero que todo mundo que está aqui dentro dessa sala seja da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, porque as oportunidades que o Brasil tem são muito grandes em termos desse desenvolvimento de agricultura. Muito obrigado. Bom dia. Primeiramente, eu agradeço a Associação dos Cafeicultores aqui pelo convite para que nós pudéssemos estar presentes aqui também, participando, e também ao nosso colega André, pela gentileza também desse convite, que nós possamos participar nessa abertura desse 15º simpósio de pesquisa de cafeicultura em RIGA. Nós estamos com uma comissão muito, muito importante nesse momento. Nós estamos gerenciando a Embrapa Café, que coordenamos um consórcio brasileiro de pesquisa e desenvolvimento do café, onde nós temos nesse consórcio 10 instituições fundadoras, fundadoras, que são as instituições significativas da pesquisa de café, principalmente, como o Instituto Agronômico do Paraná, Instituto Agronômico de Campinas, a empresa de pesquisa Minas Gerais, a IPAMIG, o ICAPED do Espírito Santo, a Universidade Federal de Lavra, a Universidade Federal de Viçosa, a empresa da IBDA, a empresa baiana de desenvolvimento agrário, apesar do Rio, que é a instituição de pesquisa do estado do Rio de Janeiro. E, além dessas, nós temos outras 40 instituições que são agregadas ao consórcio, da qual instituições que não participaram inicialmente na fundação, mas que, posteriormente, vieram a ser aderidas ao consórcio, onde nós temos aqui instituições públicas, privadas, como, por exemplo, aqui, que é representada pelo nosso colega André, que é a Uniubi, e assim outras instituições. Trabalhamos também em estreita ligação com o sistema de extensão e assistência técnica, onde nós estamos procurando fazer a transferência dessa tecnologia para os agentes de extensão para que possa ser levado aos nossos produtores e, com isso, melhorar significativamente o sistema de produção. E, falando nisso, nós podemos fazer uma análise comparativa o que era antes do consórcio e o que é posterior ao consórcio. Antes do consórcio, nós tínhamos uma média, uma produtividade média brasileira, da ordem de 12 sacas por hectare, com uma produção estanque em torno de 28, 30 milhões de sacas. Hoje, nos 15 anos, 16 anos após a criação do consórcio, nós estamos com uma produtividade média em torno de 24 sacas, praticamente, nós dobramos a produtividade e a nossa produção em gelo em torno de 50 milhões de sacas. E, com isso, vem demonstrando o quê? Que isso é a adoção de tecnologia, a importância da tecnologia para que nós possamos promover o desenvolvimento da cafeicultura. E haja visto também que, com essa tecnologia sendo adotada, a penalidade da nossa produção de café, ela vem sendo atenuada. Hoje, nós estamos em um patamar de 50 milhões girando em torno de um ano para o outro, em torno de 45, 50 milhões de sacas nessa faixa. Quer dizer, não temos mais aquela penalidade acentuada como nós tínhamos anteriormente. Bom, em termos de pesquisa, o que nós estamos trabalhando? Nós fizemos recentemente um aluno em Campinas, no Instituto Casseto, no Instituto Agronômico de Campinas, por presença de 60 participantes de todos os setores da cafeicultura, tanto o setor da produção representada pela CNA, pelo CNC. Nós tivemos os representantes do setor industrial, como a DEC, a DEC, como a exportação também através do CCAFE e de outras instituições que trabalham de agentes de assistência técnica, consultores, etc. Com isso, nós fizemos, levamos um amplo debate onde nós começamos a trabalhar no estabelecimento de pontos estranguladores ou pontos críticos da cafeicultura e para resolver esses pontos críticos foram estabelecidas algumas ações prioritárias. Uma vez feito isso, nós passamos a trabalhar, então, na formatação de um edital para que nós possamos acolher propostas para a chamada edital que foi lançada agora, segunda-feira. O André já colocou, de uma certa forma, com toda a ênfase, a necessidade que nós temos de que os nossos companheiros, colegas, pesquisadores, professores, estudantes, venham acessar a esse edital para que nós possamos ter o maior número possível de propostas que possam vir a ser trabalhadas para resolver aqueles pontos críticos que foram levantados. Nós diminuímos o tamanho do edital. Antes, nós fazíamos um edital aberto há três anos atrás com 80, 90 linhas de pesquisa. Esse ano, nós fechamos um pouco mais porque o nosso intuito agora é de que nós possamos ter, pelo menos, começar a ter um fluxo continuado de editais ao longo dos anos. Então, nós estamos pretendendo desde 2013, 2014, nós já vamos começar a trabalhar para que nós possamos ter outra edital para que isso possa vir a fortalecer a carteira de projetos que possa vir trazer soluções para a nossa cafeicultura. E, dentro dessa forma, nós temos trabalhado, o consórcio tem dado uma contribuição altamente significativa com essas instituições importantes que estamos trabalhando em todos os estados dos produtores de café. Nós pegamos desde o Paraná e estamos trabalhando até chegar a Rondônia, Acre, Amapá e na região amazônica também. E também, contemplando também a região, toda a região de semiárido no desenvolvimento, na sustentabilidade da cafeicultura para que os nossos produtores possam ter uma rentabilidade que seja altamente satisfatória para que eles possam ter se perpetuado cada vez mais na continuidade da exploração da cafeicultura. Dessa forma que nós estamos trabalhando, nós estamos de uma forma integrada com as instituições, com essas instituições parceiras, com assistência técnica, com o fito de que nós podemos trabalhar qualidade, produtividade e com sustentabilidade na nossa cafeicultura. Muito obrigado. Gente, então vamos dar início a passar a palavra para o Fernando e para o Fernando fazer a apresentação do nosso palestrante. Só aproveitando para fazer uma propaganda, gente, nós temos um livro que esgotou, na verdade, a primeira edição dele, que é Gotejo em Café, meu e do Roberto Santinato, que está aqui presente no evento. E para quem tiver interesse nessa segunda edição, está lá no estande da ACA, lá em cima. Para vocês ajudarem os autores, porque os autores estão quebrados, tá, gente? Obrigado. Bom, então agradecemos aí aos participantes da abertura, o professor Dr. André Luiz Fernandes, também o Elvécio Matana Saturnino, o Nivaldo Ribeiro, que é presidente da ACA, e o Dr. Gabriel Ferreira Bartolo, gerente-geral da Embrapa Café. Muito obrigado pela participação de vocês na abertura do 15º Simpósio Brasileiro de Pesquisa em Capicultura Enrigada. Bom, dando andamento aos trabalhos aí, hoje um dia repleto de atividades, a primeira palestra sobre inovações dos sistemas de cultivo de café, a busca constante da competitividade e sustentabilidade, tema importantíssimo, como aliar competitividade com sustentabilidade, o palestrante da Embrapa Café, o Dr. Antônio Fernando Guerra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, um bom dia a todos, e dizer o seguinte, agradecer à comissão organizadora pelo convite, para mim é um orgulho estar aqui participando disso, porque eu sei que essa reunião ela é importante para todos envolvidos na cafeicultura brasileira e a presença de pessoas aqui de várias regiões do país de produção de café, agradecer essa oportunidade. Eu não venho aqui para ensinar nada a ninguém, eu vim aqui para mostrar um pouco de experiência que a gente teve num período de 12 anos trabalhando com café. O que nós vamos mostrar aqui não é coisa que eu fiz, eu participei disso, é resultado do trabalho, árduo, do trabalho de equipes de pesquisadores. que eu fiz? o que eu fiz? Obrigado.